possamos já começar aqui a nossa relação da mesa. Muito obrigado. 20ª Legislatura. A presidente solicita, senhoras deputadas e deputadas, que façam o registro biométrico no terminal. Para tanto, basta apertar o comando registrar presença e pressionar digital no leitor, observando a presença se foi computada. Leitura da ata. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência de convidados. Terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater a valorização da comunidade italiana estabelecida no Estado e sua influência nas experiências gastronômicas, turísticas e econômicas, bem como prestar homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar Minas, Itália. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer minhas primeiras considerações aqui. Primeiramente, vamos fazer aqui, solicitar que os convidados, por favor, assim que sejam chamados, possam subir para sentar aqui na nossa mesa. Convidamos o senhor Alessandro Cortese, que é o embaixador da Itália no Brasil. Por gentileza. Nicoleta Gomiero, que é a nossa cônsul da Itália aqui em Minas Gerais. Seja bem-vindo. Ana Corrêa, secretária-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, representando Valentino Rizioli. Bem-vindo. Francisco Antônio Pontelo, presidente do Corpo Consular do Estado de Minas Gerais. Helene Piva, presidente do Circuito Ítalo-Brasileiro do Sul de Minas e vice-presidente do Comitato Degli Itália. Por favor. Arthur Glugoski, coordenador de Relações Institucionais da Ferreiro do Brasil, representando Giovanni Ferreiro, presidente da Ferreiro Rocher do Brasil. Ana Maria Alves Machado, coordenadora de Pesquisa do Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais. Muvit MG. Bem-vinda. Peterson Menezes Tonini, superintendente de Políticas do Turismo e Gastronomia da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, representando o secretário Leone da José de Oliveira, da Seculti. doutor Otávio Boccalini, desembargador, presidente do TRE do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor. Querido Edson Punhati, gostaria de recebê-lo, que é o presidente da Frente Mineira de Gastronomia. Seja bem-vindo. Por gentileza, quem não foi chamado, sinta-se aqui representado junto a todos. Destacando aqui também a presença dos nossos deputados, grego, da Fundação e também da Fundação. o nosso querido secretário e deputado Arantes. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores. Fábio Fazoli, presidente do TRE do Estado de Minas Gerais. Presidente da Comissão de Imigração Italiana. Se encontra, por gentileza. Pode subir, Fábio. Por favor, seja bem-vindo. Se não foi computada a sua presença aqui, Fábio. Mas agora está aqui, já começando a ser feita a computação aqui. Bem, bom dia a todos, senhoras e senhores. Vamos ouvir do grupo Sopro que Cura a apresentação da execução dos hinos italiano e mineiro em homenagem a todas as autoridades, cidadãos, empresas e comunidades italianas aqui presentes. Por gentileza, muito obrigado aí pelo comparecimento. E vamos lá apreciar aí a bela música. 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 Muito obrigado. Esse hino é um hino do coração de Minas Gerais, sabe? Ele não é um hino de Minas Gerais, é um hino do coração dos mineiros. Esse pessoal que está cantando aqui, que está tocando, é do projeto Sopro que Cura. Olha só. Criado há sete anos. Criado há sete anos pelos músicos Davi Martins e Leandro Anacleto, formado pelo Palácio das Artes, decidiram através desse talento musical, transformar vidas através de músicas sacras em forma de acalento e paz para as pessoas que estão em leitos de hospitais, asilos e nas ruas. Parabéns para vocês, viu? Tenham o nosso respeito. Gostaria de chamar para a mesa aqui os nossos deputados. Está tranquilo aí? Se quiser fazer outra palavra daqui a pouco, a gente abre se já faz outra palavra. Está ótimo. Estão em casa. Bem, gostaria aqui de convidar Silva Alciate, membro do Conselho Geral dos Italianos no exterior. Por favor. Pode subir aqui que nós vamos já colocar a cadeira. E destacar aqui também a presença da Renato Coutinho, chefe de gabinete do deputado federal, Eros Biondini. Leve o nosso grande abraço ao deputado Eros, por favor. Bem, senhoras e senhores, inicio os trabalhos desta comissão reverenciando ao convidado especial, excelentíssimo embaixador italiano, o senhor Alessandro Cortese, em nome do qual cumprimento a todos os participantes desta reunião. Excelentíssimos senhores deputados, respeitáveis entidades da comunidade italiana, autoridades e distintas empresas italianas aqui representadas. Minas se tornou o lar permanente de muitos imigrantes italianos. Isso resultou em um forte laço cultural, econômico e gastronômico, criando um legado rico e afetivo que está presente em diversos âmbitos no cotidiano dos mineiros. Como cidadão mineiro italiano, reconheço o valor da imigração de famílias como a minha, que aqui fizeram história, se instalaram e criaram vínculo do amor e dedicação a esta terra. Desde a lavoura cafeira, a construção desta capital, Minas Gerais recebeu, de 1874 a 1920, cerca de 80 mil italianos, sendo o terceiro Estado a receber mais imigrantes. Este ano, comemoramos então 150 anos da imigração italiana no Brasil e, diante desse importantíssimo marco histórico e da relevância da contribuição das famílias de origem italiana no desenvolvimento do nosso país e, especialmente, do nosso Estado, é que propusemos essa comissão e essa frente que ora se instala. Somos cerca de 48 mil cidadãos italianos em toda Minas Gerais. Como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia deste Parlamento, tenho buscado a valorização das origens culturais que influenciam a nossa gastronomia com reflexo do nosso turismo diante o potencial desses setores para o desenvolvimento econômico. A influência das tradições italianas é evidente dos nossos comportamentos, tradições e modo de fazer. No âmbito cultural, a imigração italiana influenciou a arquitetura, moda, música, arte, design na linguagem e em muitas tradições. Em se tratando da economia, a relação entre Minas e Itália é evidente diante das relevantes empresas aqui instaladas, muitas aqui nesta manhã representadas pelos diversos setores, geradores de emprego e renda em todo o Estado. Atualmente, o que mais exporta para a Itália é o segundo maior importador. Por essas razões, recentemente, com o apoio de mais 26 deputados, criamos a Frente Parlamentar Minas e Itália, visando a aproximação e valorização da comunidade italiana, estabelecida no nosso Estado, seus cidadãos e empresas, assim como para a abertura de intercâmbio de experiências no turismo, gastronomia, cultura e desenvolvimento econômico. Só em Minas Gerais existem cerca de 110 respeitadas empresas com matriz italiana e o total cerca de 248 aqui instaladas. Fiat e Sada, empresas, dentre outras, tão conceituadas e que elevam o nome do nosso Estado diante de seus destaques no mercado como potências para economia e geração de empregos. Na minha cidade natal, Poços de Caldas, temos a tão famosa, querida e deliciosa Ferreiro do Brasil, mundialmente reconhecida pela qualidade de seus chocolates e também uma das empresas de excelência no mercado. Gostaria aqui de deixar meu agradecimento aos deputados que me apoiaram na criação dessa Frente Parlamentar, que busca a valorização e a união desses imigrantes para nós só comemorar esses 150 anos simbólicos, assim como para homenagear estes respeitáveis desbravadores aqui presentes nesta manhã, que tanto têm contribuído para o crescimento do nosso Estado. Quero deixar aqui também o nosso agradecimento ao nosso presidente, Tadeu Martins Leite, que abre as portas também da Assembleia e ter recebido aí com tanto carinho toda a comitiva da nossa Itália. Quero aqui, na presença do excelentíssimo embaixador, deixar registrado meu agradecimento e minha imensa gratidão ao consulado da Itália, em Minas, que, através do brilhante trabalho da cônsul Nicoleta Gomiero, vem com dedicação e excelência apresentando grandes resultados à frente daquela instituição e que contribuiu imensamente para a realização dessa audiência. E agora o embaixador disse que a cônsul foi elevada a cônsul geral aqui. Não é isso? Parabéns. Por fim, desde já, agradecer a presença e aprofito a participação de todos para o brilhantamento desta reunião. Registrar a presença aqui também do Peter Mangabeira, presidente da BAV-MG, vereadores Ziquinho, José Afonso, vereadores representantes também do prefeito Santa Rita de Caldas, vereador Canella também de Machado. A gente agradece. Comunidade Italiana de Poços de Caldas, Machado, Santa Rita de Caldas, Bruno Martins, representando a Cibra MG. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que vão dispôr de até 10 minutos para suas explanações. Posteriormente, darámos início aos debates também. Solicito aos interessados que queiram fazer uso da palavra, que se encontram aí na plateia, pode se inscrever junto à nossa assessoria dessa comissão. É só levantar a mão que a assessoria vai atendê-los. Primeiramente, nós gostaríamos de passar a palavra, então, ao nosso excelentíssimo embaixador Alessandro Cortese, embaixador da Itália no Brasil, já agradecendo a sua presença, o seu carinho, a sua simpatia. Quando a gente chamou, falei, vai ser uma pessoa mais fechada, difícil de falar nada, alegre, extrovertido. Então, eu gostaria de passar a palavra à Vossa Excelência. Muito, muito obrigado, senhor presidente Mauro Tramonte. Presidente, duas vezes, presidente, duas vezes. A primeira, como presidente da Comissão Turismo e Gastronomia do Minas Gerais, da Assembleia Legislativa do Minas Gerais, e agora presidente da Frente Parlamentar Itália-Minas Gerais. Para mim, é realmente uma verdadeira honra de ser aqui a lançar, o lançamento desta Frente Parlamentar. Para mim, é um momento histórico para as relações bilaterais entre Minas Gerais e Itália. Depois, celebramos o lançamento, como dizia, da Frente Parlamentar. Neste momento, reconhecemos, não apenas a presença italiana no Brasil, mas também uma longa e enriquecedora história construída, como o presidente disse alguns minutos atrás, construída ao longo dos 150 anos, desde a chegada do primeiro navio italiano em Vitória, e dos primeiros imigrantes italianos em Minas Gerais. Agora, temos aproximadamente 32 milhões de descendentes italianos em todo o Brasil, dos quais mais de 2 milhões residem em Minas Gerais. E vou ajudar, vou dizer também que quase 50 mil têm passaporte italiano. Então, é um número que cresce cada ano, cada 10%, por ano, então, é um número muito importante. Aqui, não apenas escreveram suas histórias, mas também estabeleceram raízes, criaram laços com esta terra, contribuíram para a formação da sociedade brasileira contemporânea. Além das importantes empresas com raízes ítalo-brasileira, Minas Gerais abriga cerca de 110 empresas italianas, incluindo nomes muito conhecidos. O primeiro que vou citar é a Ferreiro, porque é representada aqui, aqui, sobre o banco, mas temos nomes muito conhecidos, Stellantis, Fiat, eu acho, prefiro Fiat, Fiat Stellantis, mas faça bórtolo. Então, temos muita, não vou fazer uma lista, Iveco é outra, não vou fazer uma lista, tem também INC, que vai construir o anelo rodoviário de Belo Horizonte, então, uma importância capital para a cidade. Todas essas empresas garantem empregos diretos, mas contribuem para o desenvolvimento socioeconômico da região. Isso eu vou underscore, sutilizar. As empresas italianas são muito importantes, são muito grandes, mas trabalham muito para a sociedade, para ajudar pessoas que precisam de ajuda. Então, o rolo social é muito importante. Ao longo desse ano de comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, diversas iniciativas em todo o país foram realizadas, promovidas por instituições e entidades italianas e brasileiras, celebrando as sólidas relações históricas, culturais e econômicas que unem nossos dois países. Hoje, tenho a satisfação de anunciar, o presidente é ofício, já o fiz, a conclusão do processo de elevação do consulado da Itália em Belo Horizonte, à categoria de consulado geral. Muito obrigado. Essa é uma notícia esplêndida, é um testemunho do forte vínculo da importância que a Itália atribui a relações com o Estado de Minas Gerais. Gostaria de expressar meu profundo agradecimento aos 26 deputados, é o presidente, naturalmente, que impulsionaram e apoiaram e concretizaram a criação da frente parlamentar de Minas Gerais. Como disse ao presidente da aula da Assembleia Legislativa, para mim, que foi conselheiro diplomático do presidente da Câmara dos Deputados italiana, trabalhei cinco anos no Parlamento italiano, conheço a importância da Assembleia Legislativa, não somente para fazer legislação, que é a primeira coisa, mas também para contribuir aos laços entre países, entre Estados e países, em este caso, o que chamamos de diplomacia parlamentar. O Parlamento, como disse, tem todos os representantes de todas as pessoas, todos, digamos, o povo de Minas Gerais, é representado neste Parlamento. Então, a frente parlamentar é muito importante, porque inclui todos os partidos, todos, e, naturalmente, os representantes, muitos são de origem italiana, que é uma coisa, para mim, como presidente, que é uma coisa muito importante. Então, esse lançamento dessa frente parlamentar é um sinal muito importante para mim, para comemorar também os 150 anos simbólicos da grande imigração, e valoriza a comunidade italiana estabelecida no Estado e busca promover um intercâmbio constante e frutífero entre os nossos povos. Então, parabéns ao presidente, aos deputados da frente parlamentar Minas Itália. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor embaixador, pelas palavras. Nós agradecemos de coração. Queria chamar aqui também à mesa, por favor, o Roberto Baraldi, ele que é gerente de relações institucionais da Estalantes, como diz o embaixador, Fiat. Seja bem-vindo. Nesse momento, gostaria de passar a palavra para a nossa cônsul, aqui da Itália, em Minas Gerais, Nicoletta Gomiero. Bom dia. Muito obrigada, senhor presidente, senhor deputado Tramonte, senhoras deputadas, demais autoridades aqui presentes, representantes da comunidade italiana, é uma verdadeira alegria de estar aqui com vocês. Neste ano, marcado pelas importantes celebrações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, nossa atenção está voltada para a grande contribuição que nossos conterrâneos puderam oferecer ao Brasil ao longo do tempo, ontem como hoje. Além disso, nós alegramos com inúmeros casos de sucesso na sua integração na sociedade brasileira e no papel dos ítalo-descendentes nas relações entre Minas e Itália, tanto ontem como hoje. Como o ambassador falou, as empresas, mas cada um dos representantes da comunidade italiana fazem parte desta colaboração cada dia. É isso que nós celebramos hoje. Por isso, é uma grande alegria. Na ocasião do Dia de Tiradentes em Puno Preto, neste domingo, eu tive o privilégio de participar de uma importante cerimônia, que me lembrou o quanto nossos valores são compartilhados entre Minas e Itália, entre o Brasil e a Itália. Além de estar muito honrada pela prestigiosa homenagem recebida, estou não só honrada, mas convencida que essa amizade entre Minas e Itália também tem a virtude de olhar para o futuro. É a história, é o passado, mas também nosso futuro junto. Então, nesse sentido, eu exprimo a máxima disponibilidade para criar sempre novas iniciativas para reenforçar ainda mais esses laços. Nessa ocasião tão importante e significativa, eu gostaria de deixar o meu sincero agradecimento, senhor presidente, deputado Tramonte, à Assembleia Legislativa toda, aos deputados aqui presentes, pela proximidade à Itália. pela proximidade ao consulado. E, de maneira mais específica, queria parabenizar os deputados, cada um dos deputados que constituem hoje a Frente Parlamentar Minas e Itália, pela iniciativa de grande valor que vemos nascer hoje com emoção e belas expectativas futuras. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos... A consul geral agora, não é? Nós agradecemos a consul geral agora pelas palavras, parabenizar, e levar o nosso abraço a todos os que estão juntos lá no seu trabalho, que a gente sabe que são dedicados mesmo, nós já temos muito contato com eles. Leve o nosso abraço aí. Gostaria de registrar a presença aqui também da Amanda Botelho, da Associação Cultural Italo-Brasileira de Minas Gerais, o Renzo Radic, diretor jurídico de Ponte Entre Culturas. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o doutor Otávio Boccalini, que é o nosso desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais. Doutor Boccalini, também com bastante sangue, italiano nas veias. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, presidente. Bem-vindo à excelência, na presidência dessa importante iniciativa, visando uma aproximação maior entre Itália e o nosso Estado de Minas, cumprimento o embaixador, a consulesa, e, por sinal, noticio aqui, presidente, que nós temos já uma agenda marcada lá no Tribunal Regional Eleitoral, talvez para a próxima semana, com a Consul, visando aí uma parceria entre escolas italianas e escolas mineiras. Mas, hoje, eu só cumprimento a excelência pela iniciativa e vamos juntar mais esses povos italianos, brasileiros e mineiros. Parabéns, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Boccalini. Boa notícia. Escolas italianas e escolas mineiras. Parabéns. Pode contar conosco, caso precise de alguma ajuda. Passar a palavra ao Fábio Fazoli. Fábio Fazoli é presidente do Comitê da Imigração Italiana. Pois não, Fábio? Senhor presidente, embaixador, consulesa, então, vou ler uma primeira citação sobre a importância da imigração italiana em Minas Gerais. Os mineiros receberam o terceiro maior contingente de imigrantes italianos no Brasil. Devido também ao fato de estar próximo, muito embora Minas Gerais não tenha mar, não? Mas os italianos, muitos do interior, se a gente se refere à região do Vêneto, no interior do Vêneto, quase que espontaneamente, naturalmente, eles procuravam áreas que em italiano chama-se de entroterra, não? Sem o mar. Então, Minas recebeu, como eu estava fazendo nessa citação, entre 1872 e 1930, um total de 77.483 italianos que teriam entrado em Minas Gerais. Esta fonte é do professor Federico Campoli, do livro História e Geografia dos Imigrantes Italianos de Minas Gerais. E hoje represento o Comitado dos Italianos Residentes no Exterior, que foi instituído por uma lei italiana, que reconheceu também a importância dos italianos que residem no exterior, no governo Berlusconi, de muitos anos atrás, o Mirko Tremaglia, fez uma campanha muito forte para dar o quê? Para dar os direitos políticos, porque antes não existiam, aos italianos que residem no exterior, ou seja, que podem votar escolher representantes, sejam senadores ou deputados. E, junto a esta lei de dar os direitos políticos aos italianos, foi instituído também o organismo chamado de Comitato, o Comitê dos Italianos Residentes no Exterior, que é constituído onde há um consulado, inclusive há uma comunidade de residentes expressiva, e, neste caso, os italianos que residem na circunscrição consular livremente se candidatam para um trabalho que é totalmente, absolutamente voluntário, mas onde o espírito de quem se candidata é de se doar em prol da comunidade italiana, neste caso, residentes de Minas Gerais. Esta é a última votação, esse grupo de trabalho que estamos hoje no nosso Comitê, é um grupo heterogêneo de pessoas muito preparadas, muito engajadas, com grande vontade de trabalhar, já fizemos projetos importantes, certo? E, portanto, resumindo, o Comitê é um organismo italiano que se integra nas várias regiões, tanto é que no Brasil nós temos sete consulados e temos sete Comitês. Agora, outra coisa para dar respaldo às associações, porque uma das funções também do Comitê, além de se engajar e fomentar a língua, a cultura, a gastronomia, é também o associacionismo. Então, cabe, nesse caso, a mim, citar, uma por uma, rapidamente, todas as associações ítalo-mineiras presentes em Minas Gerais, com um esquema muito simples. Nome da associação, lugar onde se encontra e data que foi criada. Em ordem alfabética, a CampaMig, Associação da Campanha de Minas Gerais, cidade em Belo Horizonte, 1993. Amite, Associação Amite del Vêneto, Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012. Associação Casa de Itália, a mais antiga, Juiz de Fora, 1939. Me permita de abrir uma pequena parêntese? Eu participei, no outubro passado, numa festa italiana em Juiz de Fora, que foi arrepiante. Ver o legado com os primeiros trens da linha férrea, que chegavam de Vitória até a estação de trem de Juiz de Fora, ainda há vestígio, ainda há memória, e foi muito, muito emocionante. Então, esta Associação Casa de Itália de Juiz de Fora foi fundada em 1939. Associação Cultural Emília-Romanha, Zona da Mata, Minas Gerais, UBA, 2001. Associação Cultural Italiana do Triângulo Mineiro, ACITRIN, Uberlândia, 2020. Associação de Cultura Italo-Brasileira, ACIBRA, Belo Horizonte, 2002. Associação Emília-Romanha de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. Associação Luquesi e Toscani, Minas Gerais, Belo Horizonte, 1997. Associação Luquesi e Toscani Nel Mundo de Jacutinga, em Jacutinga, 1997. Associação Obras Pavonianas de Assistência, Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2003. Associação Piemontese Nel Mundo, Belo Horizonte, 1980. Não podia faltar, porque a Fiat, hoje Stellanti, é Piemontesa. Certo? Casa d'Italia, de Barbacena, 2003. Círculo Italiano de Andradas, 2005. Círculo Italo-Brasiliano de Orofino, Orofino, 1997. Círculo Italo-Brasiliano de Itajubá, in Itajubá, 2007. Círculo Sardo, de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. Círculo Trentino de BH, Belo Horizonte, 1996. Círculo Trentino de Orofino, in Orofino, 2007. Círculo Italo-Brasiliano do Sul de Minas, Impostos de Caudas, aqui representado pela collega, também vice-presidente do Cômitos, Elaine Piva, e está em Postos de Caudas, 2012. Círculo Italo-Brasiliano de Montessión, em Montessión, Colônia Viva, São João del Rey, 2008. E face, ente friulano, assistência social, cultural, emigrante de Barbacena, Barbacena, 2022. E face, de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2012. Ponte entre culturas, Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. Portanto, aqui, vocês podem ver que há um corolário muito variegado de manifestação de descendentes italianos presentes em Minas, de vários lugares da Itália. Essa é uma expressão muito grande, importante, do que há presença italiana das origens, das descendentes, e também dos italianos, como no meu caso, que eu moro aqui há 25 anos, cheguei aqui, eu costumo brincar, a primeira leva chegou no final de 1800, eu cheguei de 1900, eu cheguei em 1999, um século depois, em vez que no vapor, num Boeing, em vez que com a mala de papelão, cheguei com a mala de plástico, um século depois. São um novo emigrado. é a coisa que me chamou que eu não imaginava, no Brasil, quando cheguei aqui em Minas, é o amor que o brasileiro descendente de italiano, mas também o brasileiro no geral, tem pela Itália. Portanto, termino aqui a minha colocação fazendo uma salva, uma palma de salva a Minas, ao Brasil, e a amizade continua entre Itália e Minas Gerais. Obrigado a todos. Obrigado, Fábio. Nós agradecemos a sua participação. Como o nosso embaixador vai ter que se ausentar daqui a pouquinho, nós vamos passar agora a palavra, por favor, cinco minutos para cada participante, para ele poder participar mais e todos participarem mais também, porque nós temos muitas pessoas para fazer uso da palavra. Passaremos agora a palavra, primeiramente, é destacar aqui a presença do Renzo Radic, diretor jurídico de Ponte Entre Culturas, o chefe Domênico Cardamuro, Domênico Pizzaria e Tratoria, muito obrigado, e também a participação da Silvia Alciati, membro do Conselho Geral dos Italianos no exterior. Agradecemos a presença do desembargador, presidente do TRE, doutor Otávio, como ele tem aí audiência agora, nós agradecemos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, doutor Otávio. Muito obrigado, presidente. Levo o nosso abraço lá a toda a sua equipe. Passaremos a palavra agora para... Ana Corrêa, secretária-geral da Câmara do Comércio Italiano de Minas Gerais, representando Valentino Rizioli, presidente da Câmara do Comércio Italiano de Minas Gerais. Pois não, cinco minutos. Obrigado. Muito obrigada, presidente e deputado Mauro Tramonte. ao cumprimentá-lo, cumprimento também as demais autoridades aqui presentes. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje representando o presidente da Câmara do Comércio Italiano de Minas Gerais, Valentino Rizioli. Gostaria de agradecer ao deputado estadual Mauro Tramonte pelo convite e por liderar essa iniciativa para a valorização da comunidade italiana em nosso estado e cumprimentar, então, as autoridades presentes e todos os participantes. Ao longo dos anos, temos testemunhado como a cultura italiana e a mineira compartilham valores e características que se entrelaçam. No campo econômico, podemos ver a contribuição da comunidade italiana por meio de empresas, empreendedores e profissionais que fortalecem o cenário empresarial mineiro e promovem o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. E enxergamos grandes possibilidades de parcerias e negócios bilaterais entre Minas e a Itália, porque ambas as regiões possuem setores econômicos diversificados, dinâmicos e que podem se complementar e se fortalecer mutuamente. Investimentos, intercâmbio de conhecimento e tecnologia e colaborações comerciais são os caminhos que precisamos explorar para impulsionar o desenvolvimento econômico de ambas as partes. Além disso, nosso estado, assim como a Itália, é conhecido pela tradição gastronômica, onde cada prato é preparado com dedicação, ingredientes frescos e amor. Essa paixão pela culinária é algo que nos une e nos diferencia, tornando nossas experiências gastronômicas únicas. E não poderíamos deixar o setor turístico de lado, pois tanto Minas quanto a Itália possuem um grande potencial turístico. nossas paisagens, patrimônios históricos e a hospitalidade de nossas comunidades são pontos de atração para visitantes do mundo todo. E acrescento que a conexão entre nossas regiões vai além do turismo, abrangendo também oportunidades de intercâmbio cultural e educacional que enriquecem a nossa sociedade de uma maneira muito singular. Assim, o lançamento da Frente Parlamentar Minas-Itália, especialmente neste ano em que celebramos os 150 anos da imigração italiana no Brasil, é um marco que vem ressaltar esses laços e que certamente abrirá portas para uma colaboração ainda mais estreita e produtiva entre nossas regiões. É fundamental refletirmos sobre o legado e a influência dessa comunidade em diversas áreas para, através do diálogo e da cooperação, podermos explorar todo o potencial de nossas relações e construir um futuro de muitas oportunidades para os dois lados, não apenas no campo econômico, mas também nos setores cultural e turístico. Gostaria de agradecer a todos pela presença e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do universo Minas-Itália com vocês e colocar a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais à disposição de todos para facilitar esse relacionamento junto a todo o sistema Itália que sempre foi e continuará sendo muito profícuo. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Muito obrigado pelas palavras. A gente está à presença do Breno Tavares que é o cônsul da Malawi. Obrigado, hein, pela sua presença. Passar a palavra agora primeiramente agradecer também quem está nos acompanhando pela TV Assembleia. A gente gostaria de deixar aqui o nosso abraço aí. O pessoal da TV Assembleia está conosco. Passar a palavra ao Francisco Antônio Pontelo, Presidente do Corpo Consular do Estado de Minas Gerais. Pois não, Francisco? Bem-vindo. Bom dia. O Mauro, você sempre surpreendendo a gente. O que todo mundo falou aqui eu concordo e tudo, mas eu quero agradecer ao embaixador porque ele deu uma importância diferente ao Estado de Minas Gerais criando aqui o consulado geral. não porque Minas Gerais é importante, principalmente por causa da Nicoleta. Além disso tudo, eu quero agradecer principalmente isso. O Corpo Consular se sente muito honrado de você fazer parte da gente. Muito obrigado. Felicidades. Obrigado. Passaríamos a palavra agora para o Edson Punhati, que é coordenador da Frente Gastronômica Mineira e diretor de Hospitalidade e Gastronomia no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac-MG, que tem uma importância muito grande na parceria aqui em todos os eventos. Pois nosso. Bom dia a todos, a todas. Deputado, embaixador, estamos aqui novamente. Ontem a gente estava na recepção da FIENG, e é com muito orgulho também que eu estou participando dessa mesa para falar um pouquinho da gastronomia. Eu acho que a influência italiana na gastronomia mineira, eu não posso falar, porque senão vou ser bairrista, porque é muito forte na minha família, porque a minha família também é descendente de italiano, em especial da cidade de Oderso, no Vêneto também. Meus avós vieram para a agricultura, então já começaram a trabalhar com a questão da produção de hortifruti. Nós ficamos especificamente ali, a minha família se constituiu na região das vertentes, zona da mata ali, que é Barbacena, Carandair, e eu pude pegar um pouco dessa herança e me tornei um cozinheiro, e a vida inteira meu papel foi na docência e formação profissional na área da gastronomia, com muito orgulho. E nós vemos que Belo Horizonte tem cantinas famosas, tem estabelecimentos antigos, históricos, que tratam e retratam a culinária italiana através de seus ingredientes, de seus pratos, aí são as pastas e muita influência, os sorvetes, e vamos chegando agora pela Nutella, fora, já a mais moderna, não podia deixar de falar, porque acaba chegando, isso é natural. Mas gostaria de deixar também claro que esse futuro continua seguindo, no início do ano eu fiz uma viagem precursora através da Fê Comércio para que a gente organizasse uma comitiva de executivos, empresários, à Itália, que vai ser agora em outubro, no segundo semestre, a Ana Corrêa, inclusive, vai estar nos assessorando e nos ajudando nesse evento, onde a gente pretende, inclusive, fazer um jantar mineiro na Embaixada em Roma e também em Milão. nessa viagem que eu fui, eu fiquei muito impressionado, foi para uma região que eu não conhecia ainda, que é a Emília Romana, e tive a oportunidade de conhecer a produção de queijo do Parmediano Regiano, e faço uma referência aos nossos queijos, que também, embaixador, nós somos os melhores queijos do Brasil, estão aqui, o senhor pode ter certeza, e os mais premiados. Exatamente. E foi muito importante ver a produção do Parmediano Regiano de perto, e é muito emocionante também ver uma produção feita com tanto carinho, com tanto esmero, conhecer um pouco também de Parma, visitar, por exemplo, em Módena, a produção do aceto balsâmico, foi incrível, desde 1600, ainda está não sei quanta geração da mesma família produzindo, que está bem próximo, que está bem próximo. E eu queria fazer, para encerrar, eu acho que pouca gente aqui em Minas Gerais sabe disso, mas eu conheci uma cidade que é, quem foi, muita gente vai à Itália para conhecer Roma, conhecer cidades mais famosas, mas eu diria que, tem uma cidade muito, que me chamou muito a atenção até pela história dela, que é Forlimpópolis. Forlimpópolis tem uma pessoa, um ícone lá que se chamava Peregrino Artusi. Peregrino Artusi, vale a pena se ler um pouco sobre ele, ele se parece muito com a história de Dona Maria Estela de Banho Cristo, aqui de Minas Gerais, que é uma cozinheira, uma mestra de cozinha, que foi muito famosa, foi uma pessoa, uma das precursoras na cozinha mineira, assim como Dona Lucinha e dentre outras cozinheiras, aqui o forte são as cozinheiras, elas são as mestras da cozinha. E qual é a parte que eles se parecem tanto? Peregrino Artusi ficou famoso pelas receitas porque ele colhia receitas históricas da Itália. Então, ele cedia uma receita para quem dava outra receita para ele. Então, ele colecionava a receita das pessoas e, com isso, ele criou um acervo e conseguiu construir a história da cozinha italiana. A mesma coisa que a Dona Maria Estela fez aqui. Ela também trocava receitas. E o livro dela, Fogão de Lenha, é um compilado de várias receitas que ela também recolhia. Então, são histórias muito parecidas entre a Dona Maria Estela e também o Peregrino Artusi, que fica lá em Forlimpópolis, uma cidade linda, tem eventos e festivais também muito bacanas e que vale a pena ficar a dica para se conhecer. Estou muito feliz e fico muito feliz também de poder voltar lá agora para enriquecermos mais ainda os nossos conhecimentos ítolos mineiros, se podemos assim chamar na nossa cultura alimentar. Muito obrigado. Obrigado, Punhati, pela compreensão de sempre aí estar conosco, juntinhos, aí com as suas histórias e as suas instruções maravilhosas. Olha, o nosso embaixador e a nossa consul vão ter que se retirar agora porque eles têm um compromisso por volta de 12 horas, já são 11h30. Nós deixamos aqui o nosso agradecimento, embaixador, o nosso agradecimento, consul. Muito obrigado pelo carinho estar aqui conosco nesse importante dia, nessa importante manhã que eu tenho certeza que desfrutaremos de muitas coisas aqui que foram colocadas. Sintam-se sempre em casa e a Assembleia está sempre de portas abertas. Muito obrigado e verdade. Pois não? Rapidamente, quero desculpar-me, mas temos muitos compromissos. E a consul geral me fez um programa muito cheio de compromissos. E o tráfico da cidade não ajuda, não ajuda. Então, quero desculpar-me com você, com os relatores, mas realmente somos, em italiano, com minutos contáticos. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos continuar com a nossa reunião. Vamos passar a palavra agora. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado, de Corito. Obrigado. Passar a palavra agora, destacar aqui a presença do nosso deputado estadual também, Leleco Pimentel. Seja bem-vindo, Leleco. Por favor, tomar assento à mesa aqui. Gostaria de passar a palavra ao representante da Secretaria de Cultura, Peterson Menezes Tonino, Superintendente de Políticas do Turismo e Gastronomia da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, representando aqui, neste momento, o nosso grande amigo Leônidas José de Oliveira, Secretário de Cultura e Turismo. Pois não, peço bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, presidente. Aqui eu cumprimento os demais à mesa. Trago um grande abraço do nosso secretário, Leônidas, que está em outro compromisso. e venho dizer que a iniciativa é muito importante, principalmente quando a gente pensa no turismo, na gastronomia. Minas está aí, o turismo está pujante, a gente tem visto o crescimento do turismo sempre acima da média nacional. Nós temos hoje, seguindo muito um pouco do que a Itália já faz com suas rotas do Parma, a rota do Parma Ediano-Rigano, assim como o Puyati bem descreveu ali, nós hoje temos grandes rotas sendo desenvolvidas aqui em Minas Gerais, rotas do Café do Cerrado, Café do Sul de Minas, Rota do Queijo, Rota Bahia-Minas. Nós temos hoje um compromisso de até 2026 lançar mais 14 rotas. E a gente sabe que o turismo de experiência é o turismo que mais cresce no mundo e nós estamos prontos, ou prontos não não diria prontos, mas nos preparando e preparando as nossas instâncias de governança, os nossos municípios para receber esse turismo e de experiência. E temos muito que comemorar com esse processo dessa criação. Nós temos grandes representantes aqui, mineiros, vamos dizer assim, Ítalo Mineiros, da cozinha, o Américo Piacenhas, o Edson Puyati, que não é italiano, mas é descendente italiano, assim como eu também o sou, o Américo está aí, quem mais que eu fiz uma colinha aqui, o Matheus Paratela, que é um grande cozinheiro também, de descendência italiana. E nós temos muito a agradecer, a nossa cozinha é uma cozinha, cozinha é cultura, e cultura é algo que não é estático, gente, cultura é algo que está sempre em processo de mudança, a gente guarda as nossas raízes, mas nós sempre recebemos novos estímulos, e a cozinha italiana fez isso com Minas, quando chegou aqui a 150 anos, os seus primeiros representantes, trouxe muito da cozinha italiana para dentro da nossa cozinha mineira e colaborou muito com o nosso crescimento. Então, vou deixar aqui um grande abraço, presidente, e agradecer pela oportunidade de estar aqui, compartilhando esse momento com todos. Muito obrigado, Leva o nosso abraço ao secretário e toda a sua equipe. Passaríamos a palavra agora para o Roberto Baraldi, que é Relações Institucionais Estalantes Fiat. Bom dia, bom dia a todos, é um prazer muito grande poder estar ao lado de expoentes como os que estão na mesa, e eu gostaria de dizer que a Fiat, ela se orgulha muito de estar em Minas Gerais. A empresa já está instalada há 48 anos, e agora, em julho, completa 48 anos, e está prestes a dar início a um dos maiores ciclos de investimento da sua história. Quer dizer, a presença da Fiat é uma presença comprometida com o processo de industrialização. e eu ouvi aqui agora as palavras de quem me precedeu, falando sobre as rotas turísticas, quer dizer, a questão da vocação, e nós temos muito em comum nisso, por quê? Minas tem as suas vocações naturais, uma vocação natural é a vocação para a mineração da qual surge a cadeia do ferro. o ferro se transforma no siderúrgico e a indústria metal-mecânica, que é a indústria automotiva, ela coroa esse processo, consolidando essa cadeia de valor. Da mesma forma, as belezas naturais, o potencial agropecuário de Minas Gerais formam cadeias naturais de turismo, desse amálgama de turismo com gastronomia e com a cachaça, sem esquecer a cachaça. Então, eu acho que eu vejo um grande futuro nessa, na indústria agroturística, vamos dizer assim, e nessas rotas de turismo, e sendo que o importante é que vocês percorram essas rotas a bordo de um Fiat, está certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora. Eu gostaria de destacar também a presença do Volta em Pernambuco, representando a Ana Gasmig. O deputado Leleco Pimentel quer fazer uso da palavra agora? Pois não? Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação a todas. Nós fizemos juntos aqui, acho que por ocasião desta comemoração dos 150 anos por razões distintas que convergem para os temas abordados aqui na Comissão Extraordinária de Gastronomia e Turismo, também presidida, coordenada pelo Tramonte. Todos nós, mineiros, sabemos da história da migração italiana a partir do século, segunda metade do século XIX, sobretudo, para o café. Mas nós também tivemos em outras regiões o impacto dessa migração como na cana-de-açúcar e eu, em especial, cuido da educação do campo e no campo. Muitas comunidades e com os costumes da oleicultura de tanto saber. E o que me chama a atenção de vir aqui cumprimentá-los e reafirmar a importância desse povo que encontrou lugar e pertencimento no Brasil é dizer da importância que nós temos para temas muito, muito primários e que carecem muito do nosso envolvimento. Primeiro, dizer que agri é cultura e nós não teríamos nem as rotas, nem muito menos a história da gastronomia se não fosse pelo desenvolvimento da agricultura. Mas veja qual é a nossa tarefa nos próximos 150 anos para comemorar bem a presença dos italianos no Brasil. É cuidar das abelhas. Não há café e não há uma fruta na mesa do brasileiro. Lembrando que quase 80% do que comemos vem da agricultura familiar e a ameaça à vida das abelhas é gravíssima. a ponto de conseguirmos aqui avançar na Assembleia Legislativa para a proibição do veneno fipronil e outros que hoje colocado num coxo uma abelha esta que poliniza e que leva a fruta à nossa mesa ou vinho ou café uma abelha ela leva para o seu enxame e mata todo o enxame toda a colmeia se este veneno. Claro, eu digo isso aqui porque se nós não tivermos responsabilidade com este alimento de qualidade para cuidar do turismo da nossa história e valorizar a agricultura familiar foi para onde afinal os italianos e italianas cruzaram o mar para nos ajudar a ter mais bom gosto nos ajudar a ter gosto pela vida então o que a gente faz ao comemorar é chamar também para a grande responsabilidade do cuidado com a casa comum nós também acho que todos nós podemos contar a história de fruto de onde é que viemos da árvore genealógica que nos aponta um caminho a minha avó dona Raimunda também que sai desta região vai para Ouro Preto e todos nós temos história com esta história de quem resolveu atravessar o Atlântico e mudar também a sua vamos dizer assim o seu sentimento de pertença e ter hoje a alegria de estarmos aqui nesta comissão comemorando 150 anos mas apontando perspectivas não só das coisas boas mas das coisas que nós precisamos cuidar para que continuem e fiquem melhores parabéns ao povo italiano que se sente bem no Brasil mas que não perde a sua referência ancestral com a sua história e que trouxe tanta beleza tanto bom gosto para o nosso país que a gente seja cada vez mais cuidadores desta casa comum que é o Brasil muito obrigado a todos obrigado muito obrigado deputado da Leaco Pimentel vamos passar a palavra agora para o Arthur Glugoski coordenador de relações institucionais da Ferreira do Brasil pois não bem vindo mais uma vez para brilhantar as nossas reuniões as nossas audiências públicas só faltou você trazer o chocolate Ferreira Rocher bombom ovo Kinder para todo mundo obrigado senhor presidente bom dia a todas bom dia a todos representa Ferreira somos mais conhecidos pelas nossas marcas Ferreira Rocher Nutella está completando 60 anos agora Kinder Tic Tac é uma empresa de origem italiana de Alba do Piemonte estamos há mais de 25 anos instalados no Brasil Minas Gerais Poços de Caldas Sul de Minas também uma região turística e primeiro agradeço o convite e gostaria de cumprimentá-lo em nome de quem cumprimento todos os presentes aqui e bom a gente vê com muito bons olhos a instalação da frente parlamentar Minas Itália a Ferreira é uma empresa familiar com Ítalo Ítalo Mineira e estamos muito felizes contem conosco e é isso obrigado e bom dia a todos nós que agradecemos obrigado aí a Ferreira sempre juntinho conosco aqui gostaria de passar a palavra para Ana Maria Alves Machado coordenadora de pesquisa do Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais Muvit pois não bom dia a todos e a todas nós da equipe do Museu Virtual de Imigração Italiana gostaríamos de expressar nossa gratidão pelo convite da Comissão de Turismo e Gastronomia representada pelo deputado Mauro Tramonte para participar dessa mesa de lançamento da Frente Parlamentar Minas Itália e da homenagem aos 150 anos de imigração italiana no Brasil e faz parte dessa comemoração o lançamento do Museu Virtual de Imigração Italiana em Minas Gerais o Muvit MG como está sendo chamado que não é só apenas um museu virtual mas um site de pesquisa e de memória é uma iniciativa crucial como repositório de memória da rica e diversa história da imigração italiana no nosso estado o Muvit vai muito além de uma simples coleção de imagens e mais um site de história como tantos que a gente vê por aí ela é uma iniciativa pioneira que reúne documentos histórias de famílias e a significativa participação dos italianos em diversos aspectos da vida em Minas Gerais incluindo indústria comércio cultura esporte arquitetura e muito mais este museu abriga um vasto banco de dados incluindo teses dissertações outros repositórios de conhecimentos todos destinados a facilitar e incentivar novas pesquisas sobre migração italiana sobre os italianos em Minas Gerais a missão do Muvit é clara garantir que todo esse valioso conteúdo seja preservado para as gerações futuras ao digitalizarmos esse vasto repositório estamos protegendo um patrimônio que de outra forma estaria disperso e em risco de perda como todas as associações cada uma em uma parte do estado dentro deste museu nós estamos reunindo todo esse repositório para preservar essa história esta é uma herança que nós que nos que nos é profundamente cara e a nossa responsabilidade preservá-la para as gerações vindouras ao fazer isso estamos não apenas protegendo nossa história mas também nosso rico patrimônio histórico e social estamos assegurando que as histórias e contribuições dos italianos e seus descendentes em Minas Gerais sejam lembradas e celebradas por muito tempo inspirando e educando aqueles que virão depois de nós portanto pedimos adesão de todos vocês para esta causa que é nobre precisamos do apoio de vocês para dar continuidade ao nosso projeto e contamos com o envio de depoimentos documentos fotos histórias de família para compor o nosso acervo conclamamos a todos e todas a se juntarem a nós para reescrever a história e a memória Ítalo-Mineira juntamos juntos podemos garantir que a memória da imigração italiana em Minas seja divulgada para o Brasil e para o mundo o museu já tem hoje em suas redes sociais uma repercussão no Brasil e no exterior já bastante grande e nós convidamos a todos vocês para acessarem as nossas páginas no Youtube no Facebook no Instagram que já mostra uma prévia do que será o museu e esse museu será construído por todos nós por todos vocês que tem a descendência italiana que estão aqui participando e construindo essa história o museu é de vocês de todos vocês então nós estamos abertos a receber de vocês a história a memória e cultivar essa memória para as gerações futuras eu vou deixar posteriormente quem quiser me procurar também depois eu estou aberta para passar os endereços corretos mas vocês podem acessar as redes sociais pelo MUVIT MG M-U-V-I-T-M-G aí nas redes sociais a gente já tem uma prévia do que será o nosso museu e convidamos ainda para construir essa história junto com a gente através de envio de material de documentos para o MUVIT MG arroba gmail ponto com o projeto do MUVIT foi aprovado pelo Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura está sendo executado graças ao patrocínio das empresas Inter, Sada e Pichione conta com o apoio do institucional do consulado agora consulado geral da Itália em Belo Horizonte do Conselho Italiano no Exterior e é executado pela associação Ponte Entre Culturas com o apoio do Comit e das demais entidades italianas e ítalo-brasileiras do Estado do Estado de Minas Gerais eu conto com vocês estou à disposição para qualquer esclarecimento muito obrigada nós que agradecemos e aproveitar quem tem alguma coisa que possa colaborar com o museu enviar aí no site ou nas suas redes sociais obrigado nós temos mais duas pessoas para falar depois a gente pode ouvir as pessoas que queiram aí também falar vou passar agora a palavra para Elaine Piva presidente do Circuito Ítalo-Brasileiro do Sul de Minas e vice-presidente do Comitato Degli-Italiani pois não cinco minutos Elaine bom dia a todos agradeço essa casa na pessoa do meu conterrâneo excelentíssimo deputado Mauro Tramonte obrigado hoje eu fui incumbida honrosamente de como descendente falar em nome de toda a comunidade ítalo-mineira sobre essa data tão marcante os 150 anos da imigração italiana no Brasil parafraseando Guimarães Rosa Minas são muitas assim como são muitas as nuances da presença italiana em Minas Gerais mas algumas coisas são comuns dentro dessa diversidade agarra o trabalho a honestidade e a vontade de realizar isso está no nosso sangue e mesmo depois de tantas gerações ainda trazemos dentro de nós muito obrigada muito obrigado leva o nosso abraço a todos sul de Minas aí e a nossa querida Poço de Caldas passar a palavra a Silvia ao CIAT membro do Conselho Geral dos Italianos no exterior pois não Silvia muito obrigada parabéns pela iniciativa cumprimento a todos que compartilharam desta ideia que eu creio ser realmente uma coisa que incrivelmente ainda não tinha sido realizada então parabenizo o deputado pelo feito porque na verdade a amizade entre Itália e Minas sempre foi muito forte ao ponto de ter sido muito numerosa como disse o Fábio mas pouco falada e contada exatamente porque a integração foi tão grande os italianos se sentiram tão em casa em Minas que acabaram se integrando e se tornando ítalo-brasileiros e ítalo-mineiros rapidamente é uma responsabilidade muito grande falar aqui por última mas eu falo com muito orgulho que a paixão que os mineiros têm pela Itália e a paixão que os italianos têm pelo Brasil e quando vem a Minas por Minas é contagiante não tem como não ser percebida pela alegria dos dois povos que se entrosaram tão bem nesse percurso volto a falar da importância da criação desta mesa e desse lugar de debate de contribuição porque eu acredito que os italianos contribuíram muito com o desenvolvimento desse Estado não apenas como a gente falou através das suas empresas através da agricultura mas também através da música da cultura e do espírito como a Elaine muito bem retratou dessa força que os italianos trouxeram e que acabaram contaminando positivamente todos os ítalo-mineiros e acabaram também contribuindo com a mineridade eu falo de mineridade porque aqui falamos também de gastronomia e todos conhecem muito bem a macarronada do domingo o almoço de família a pizza no final do dia então que são hábitos que os mineiros adquiriram com muito prazer e tem essa sintonia das duas cozinhas que se aproximam e se admiram uma com a outra aproveito também para falar um pouco sobre o turismo já que aqui nós estamos nessa frente parlamentar também para reportar isso e não posso não destacar a coincidência que ocorre nesse ano em que a gente tem tantas comemorações dentre elas os 150 anos da imigração e simultaneamente na Itália criou-se a importância do turismo de raiz então esse ano na Itália comemora-se o turismo de raiz que nada mais é do que trazer os italianos que estão espalhados pelo mundo de volta para a Itália reconquistar suas raízes então fica aí também o convite a todos que tem um pouquinho de sangue italiano de voltar e descobrir na Itália suas origens suas cidades seus lugarejos eu chamo de vilarejos porque é uma mistura entre vilas borgos na Itália são chamados de borgos e que tanto trouxeram de saudade para esse país eu acho que muitos aqui tem um pouquinho de sangue italiano mas muitas vezes não sabe qual é exatamente a sua cidade de origem então fica o convite a resgatar isso a buscar isso nos documentos da sua família nos relatos dos seus avós para poder reconquistar no seu coração um espaço que a Itália tem guardado lá e vocês irão se surpreender ao descobrir que naquela cidadezinha ou naquela igrejinha seu avô ou sua avó ou sua bisavó foi batizada e dali trouxe às vezes uma imagem uma lembrança um prato uma videira algo que de lá trouxe e que talvez esteja guardado em alguma das suas gavetas e poderá contribuir para o MUVIT para enriquecer esse repertório de histórias que a gente quer preservar então eu aqui só posso agradecer a Minas por ter nos recebido todos nós de braços abertos onde todos construímos nossas vidas nosso futuro compartilhado com esse povo mineiro tão hospitaleiro que só podemos agradecer então fica aí a todos um agradecimento e sucesso para essa frente parlamentar porque eu creio que ainda tem muito a ser feito para realizar e concretizar esses laços que nos unem daqui para frente sucesso muito obrigado muito obrigado Silvia nós agradecemos Silvia quando você falou que eu acho que as pessoas devem buscar seus documentos foi justamente o que aconteceu comigo eu estou aqui com a certidão do meu avô nascido em 1879 na comune de Corigliano Calabro então está aqui 1879 eu consegui esse documento minha irmã conseguiu lá mesmo para você ver como é que é realmente esse arquivo tão importante que as pessoas realmente podem buscar e vão encontrar é só ter um pouco de boa vontade um pouco de ajuda está aqui a sua prova muito obrigado pelas informações gostaria de passar a palavra agora ao Celso Pichoni diretor das empresas Pichoni Câmbio Investimentos pois não pode chegar ou nesse microfone que você que sabe onde você quer melhor achar melhor pois não cinco minutos por gentileza Celso não é rápido é rápido olha eu hoje realmente é um dia muito feliz porque todos os aspectos que eu vivi até hoje estão se finalizando aqui no que diz respeito a Itália respeito a italianidade o mundo de associações nós íamos fazendo um trabalho com muitos que estão aqui que começou a coisa de 20 anos atrás porque até então era só Fiat isso o movimento foi crescendo foi crescendo aí está finalizando com esse projeto maravilhoso que você fez de 150 anos isso que ela falou é muito importante nós nunca perdemos as nossas raízes tem 150 anos que eu tenho contato até hoje com algumas tias que estão na Itália num vilarejo pequeno entendeu e quando chegam lá como diz o italiano mandia e piandia chora e come o tempo todo então é sempre motivo de festa e fazendo um pedido que meu pai antes de falecer tinha pedido um deles foi realizar a Cibra como outras tantas associações para que nós tivéssemos mais presentes porque é um evento que passou-se no passado na segunda guerra que o italiano era súdito do eixo então as pessoas eram muito amedrontadas inclusive proibiam de falar italiano porque tinham medo entendeu então isso já se passou foi um passado e nós estamos hoje culminando com esse projeto maravilhoso que você fez Tramonte eu acho que dentro que nós Silvi e vários que estão aqui sabem isso é muito importante eu só tenho um pedido a fazer em nome do meu pai que foi o único ainda que nós não conseguimos o pedido é o seguinte por incrível que pareça Belo Horizonte não tem uma praça que chama-se Praça Itália então nós temos a Piazza Navona temos várias praças então eu não sei eu não sei deputado eu sei que esse pedido é mais indicado ao senhor ver como a gente poderia ter em Belo Horizonte uma Praça Itália que infelizmente nós não temos para coroar o êxito e isso que o senhor está fazendo o senhor está homenageando todos aqueles que vieram e não falam que vieram nem cabine não eles vieram foi na polpa do bar foi em cima entendeu para essas terras trabalhar fazer como nós nossa empresa estão 80 anos entendeu vieram foram plantar café começaram do nada na segunda guerra como sul do eixo perderam tudo renovamos e meu pai quando veio aqui olhou e falou isso é um belo horizonte e aqui nós estabelecemos e estamos até hoje muito obrigado eu por essa iniciativa maravilhosa que o senhor fez coroando o êxito de muitos anos de trabalho muito obrigado obrigado Celso pode ter certeza que nós vamos fazer o seguinte nós vamos oficializar a câmara municipal que é ela que é incumbida de colocar o nome em praça em estabelecimentos públicos nós vamos fazer um ofício solicitando a câmara municipal que possa estudar uma praça que possa ser homenageada a nossa querida Itália pode ter certeza disso viu alguém mais gostaria de fazer outra palavra nós vamos você tem que falar por favor no microfone Pernambuco porque você está pela TV Assembleia fala ali no microfone por favor e nós estamos ao vivo pela TV Assembleia por gentileza Maria Helena Brandão pois não bom eu fiz um livro sempre fui muito aficionada na língua italiana tinha 11 anos de idade quando pedi meu pai para estudar italiano e na época meu pai falou italiano porque eu falei porque eu gosto da língua acho bonita parece uma canção e daí eu fui procurando escola para estudar não encontrei no final encontrei o IASG a aula era para começar no segundo semestre em agosto eu cheguei em agosto só tinha eu de aluna depois apareceram mais quatro e quando chegou em dezembro todos despediram de mim eu não volto ano que vem então eu falei uai mas por que? porque nós somos toda descendência italiana nós só vamos aprender a cumprimentar para conhecer nossos avós na Itália bom aí acabou o curso e eu fiquei com essa coisa da Itália da Itália estudei sozinha depois achei um professor particular fiz jornalismo trabalhei na Globo na Rede Globo fui repórter lá há sete anos e veio a Fiat eu era a única que falava italiano então eu acompanhei a implantação da empresa toda e todos me pediam para fazer um livro você faz parte da história da Itália você faz parte da nossa história passava um diretor nada passava outro também não passava o terceiro quando foi um dia veio o o segundo homem da Fiat César Romiti ele veio para uma coletiva de imprensa e eu falei bom eu não vou falar italiano aqui porque o pessoal ninguém vai entender eu esperei meus colegas falarem italiano fazer a entrevista e falei com ele italiano e falei algumas palavras no dialeto pilmontês vabim parei não é romano bom falei e ele ficou assim mas como que você sabe falar até dialeto pilmontês bom no final ele falou você conhece a fábrica eu falei não nunca fui à Itália mas não é possível então eu vou te fazer uma visita para conhecer a fábrica estavam três jornalistas comigo Chico Pinheiro e Zé Vital Dores Vital aí ele falou assim eu vou te dar vou mandar uma passagem para você para você conhecer a nossa empresa e eu fiquei esperando falei bom será que vai mandar aí o Chico me cobrou Lena mandou a passagem para você eu falei mandou aí ele falou assim porque você é mulher por isso que eles mandou primeiro não sei o que brincaram comigo no final eu fui conhecer a fábrica lá na Itália e daí eu fiz um relacionamento tão grande com o italiano e que um dia eu conversando com o Medioli que é muito meu amigo eu falei assim eu queria fazer um programa falando sobre os italianos que ficaram aqui para a cultura mais de 30% da população brasileira é mineira de descendência italiana exatamente o número eu não sei mas ele foi falou assim faça um livro eu falei mas um livro é difícil eu vou patrocinar seu livro todo e aí saiu Minas Itália um encontro cultural e que eu gostaria de dar presentear o Mauro muito obrigado livro maravilhoso pelo jeito e é pesado tem muita coisa aqui pelo jeito vou ter que ler com certeza está aqui muito obrigado querido Celso já foi feito o requerimento nossa assessoria já fez vou olhar aqui para você serenista senhor presidente da comissão de cultura o deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a câmara municipal de Belo Horizonte pedindo providência para que analise a viabilidade da nome da praça Itália a uma praça da capital tendo em vista a notável contribuição do povo italiano para Belo Horizonte sala das comissões 23 de abril de 2024 assinando aqui deputado Mauro Tramotti vamos encaminhar lá e demais deputados quiserem assinar também fique à vontade passar a palavra agora cinco minutos para o Anísio Ciscoto diretor da câmara de comércio italiana pois não à vontade bom dia deputado uma honra estar aqui num local tão distinto queria cumprimentar o senhor pela iniciativa e queria fazer alguns apontamentos rápidos é muito interessante essa iniciativa de fazer um relacionamento Minas Gerais Itália dentro do poder legislativo e eu queria comentar uma coisa que é interessante essa comissão vai valorizar demais o relacionamento porque Minas Gerais tem uma característica muito interessante nós somos o terceiro estado é que mais recebeu italianos no Brasil na grande migração eu fico muito orgulhoso o nosso presidente o Fábio citar o livro do professor Federico Campoli que foi um livro escrito pesquisado quatro anos de pesquisa aqui em Belo Horizonte na UFMG com o professor Francisco Vinhosa e do qual eu fiz parte também eu era colega do Federico e o livro inclusive eu coordenei a pesquisa e eu me formei em história presidente porque eu sou de origem da área de administração sou gerente da Caixa Federal mas eu senti que eu devia alguma coisa aos meus ancestrais e eu fiz o curso de história fiz a pós-graduação mestrado e pesquisando aqui em Minas a gente tem pouca coisa tem o professor Girolete que apesar de não mineiro gaúcho ele é uma pessoa que se dedica demais mas é o que é interessante eu vou citar algumas coisas aqui Minas Gerais não divulga essa questão do relacionamento com a Itália para o senhor ter uma ideia 40% do café que é consumido na Europa na Europa ele sai do sul de Minas vai a Trieste que é a capital do meu Friuli e de lá ele é beneficiado e vendido para o resto da Europa Minas Gerais se fosse um país seria o maior produtor de café do mundo e outras coisas importantes por exemplo que eu vou citar que eu acho muito interessante apesar desse protagonismo de Minas Gerais as decisões do café as decisões econômicas os grandes escritórios as empresas italianas estão lotadas em São Paulo por causa do Porto de Santos nós temos hoje em Minas o maior investimento da Itália no mundo que o Baraldi está ali representando é a Fiat e muita gente não sabe disso nós temos a Ferreiro que é uma uma sumidade nós temos aqui o jornal O Tempo que é da família Medioli ele italiano é o maior jornal em tiragem do Brasil e não se fala nisso nós temos tantas coisas que representam bem Minas Gerais e isso não é divulgado aí que eu vou comentar uma coisa uma sugestão eu acho presidente que são muitas iniciativas das associações vou falar mais uma a festa italiana é a maior festa italiana fora da Itália no mundo derrubou Columbus Day em Nova York está em Belo Horizonte e ela não está acontecendo por falta de patrocínio essas festas esses livros eu publiquei quatro livros sobre a história da Itália o professor Girolete também geralmente são com leis de incentivo e a gente tem que sair às vezes apelando para a amizade por exemplo o Celso Pichoni é um grande amigo ele patrocina ele sabe da importância o Menin a família Menin é o maior patrocinador do Moved a família Medioli também na festa italiana a Fiat sempre bancou a festa italiana eu queria sugerir o seguinte que cada empresa que tem origem italiana e tem o recurso da lei de incentivo que separasse 1% 2% 3% do que ela tem para doar que ela lembrasse de onde veio que a Fiat hoje ela é muito mais mineira do que italiana com certeza mas ela não pode esquecer como eu sou mineiro mas tenho a cidadania italiana eu não esqueço dos meus parentes em julho agora estou indo lá visitar a gente é brasileiro é mineiro belo-horizontino eu sou mas a gente tem o pezinho lá dentro da bota então que cada empresa aproveitando que a Ferreiro está aqui a Estelantes está aqui está sendo transmitido que reservasse para a festa lá de posse de causas para o encontro para o seminário da imigração italiana que é feito pela Ponte Entre Culturas pelo Museu da Imigração Italiana que também é feito pelo Comitens pelo Tidier pela Ponte Entre Culturas e a última coisa presidente é a questão política muita gente tem o passaporte italiano se orgulha vai para Nova York e entra lá sem visto se orgulha mas muita gente não sabe nós temos em Belo Horizonte Minas Gerais o Comitês que é o Comitê dos Imigrantes Italianos que representa a comunidade perante o embaixador a nossa consul geral o governo italiano e as pessoas não dão valor a isso na hora da eleição ligam para os expoentes e perguntam assim em quem você acha que eu voto isso é triste a pessoa tem que conhecer você cidadão italiano você tem que saber o que acontece lá não é um passaporte nós temos hoje aqui dentro dessa sala presidente o maior representante da comunidade italiana no Brasil são três e uma está sentada ali na ponta de azul é a Giuse ela é a comandante de todos os comitês e não se dá as pessoas não sabem disso então Silvio Alciate eu peço desculpas acho que eu delonguei um pouco mas eu acho importante que nós saibamos a importância que nós temos para a Itália é o estado que mais importa ah mas São Paulo outro detalhe a Câmara de Comércio de Minas Gerais é a principal Câmara de Comércio da América Latina em tamanho e desempenho e o PIB de Minas Gerais não sei se o senhor sabe disso mais de 50% do PIB de Minas Gerais está na mão de italianos e seus descendentes são os plantadores de café são os produtores de automóvel a indústria metalúrgica agora os em Minas também é e passou para ser para uma empresa italiana então é muito grande a representação para a gente ficar simplesmente eu acho que todo mundo se comprasse isso seria um fator de aumento de desenvolvimento para Minas Gerais desculpe mais uma vez e é uma honra com um sobrenome tão bonito em Belo Horizonte ter um tramonte obrigado o Anís essa frente parlamentar Minas e Itália é justamente para a gente tentar fazer essa aproximação melhor ainda para que a gente tenha esse diálogo entre todos que a gente possa estar aberto aqui na Assembleia trazer essas essas reivindicações para que a gente possa procurar as empresas para que a gente possa divulgar é justamente para isso que a gente está criando e a gente criou essa frente parlamentar tá sempre à disposição gostaria de passar a palavra parece que é a última pessoa que vai falar Fabrício Teste pois não Fabrício conselheiro do comitês vice-coordenador da comissão de línguas é isso pois não isso mesmo bom bom dia obrigado pelo lindo evento e pela oportunidade também de falar que é uma coisa que eu pensei exatamente no último momento aí me inscrevi para poder falar pois não eu sou vice-coordenador da comissão língua do comitê dos italianos do exterior que justamente o Anísio citou e que orgulhamente faço parte porque essa gestão em particular está fazendo muito trabalho está se esforçando muito a possibilidade de participar hoje com seu convite direto é muito honrosa para nós e sendo que essa comissão fala exatamente de gastronomia além de turismo eu estou aqui agora para citar um evento um projeto que já existia antes que eu me candidatasse no comitês eu peguei com muito carinho no colo que foi organizado por outras pessoas inicialmente agora me sinto o pai dele e no comitês estou tendo um grande apoio pelos meus colegas também além da Silvia e da outras da comunidade italiana de Minas Gerais esse projeto se chama Due Chiacere ou seja bater um papo fare due chiacere em italiano significa bater um papo é um projeto que une língua cultura e gastronomia o objetivo é se encontrar como fariam italianos normais na Itália em qualquer momento se encontrar ao redor de uma mesa comer bem e fazer amizades estreitar relações para nós o nível social como também o afeto familiar se liga ao redor da mesa então essa comissão com certeza é a mais adapta para entrar em contato com esse projeto me põe à disposição o nosso objetivo é valorizar tanto o uso do idioma italiano em situações descontraídas não somente na escola que seja a fundação ou com o professor particular que uma pessoa estudar fundação de Torino estou falando ou outros eventos por exemplo o trabalho a Fiat tem tudo a ver com o italiano tem muito uso da língua italiana na Câmara de Comércio etc mas criar um senso de comunidade italiana do jeito que o italiano faria ao redor de uma mesa sem precisar fazer parte de alguns ambientes específicos então muito democrático aberto a qualquer tipo de pessoa a qualquer nível social inclusive o próximo evento será um picnic ou seja nem precisa pagar nenhum prato você vai levar um sanduíche vai lá e conhece a comunidade este projeto há diversos anos que existe estamos trabalhando muito para ter visibilidade gostaria depois poder entrar em casa diretamente para apresentá-lo agradeço a oportunidade de apresentá-lo aqui agradeço novamente o comitê do terreno exterior sigam as redes sociais Elaine está querendo falar uma coisa? ela se convida para o próximo exato o próximo será da praça do papa do piquenique mas temos uma versão também online obrigado Elaine por me lembrar porque agora daqui a dois três dias acontece o 25 de abril que para a Itália é a festa da libertação da ocupação nazi-fascista uma festa muito importante que tem tudo a ver com a palavra sagrada democracia e isso para nós para o Dweckiakere foi uma ocasião especial para criar um evento online que já fizemos online ainda mais democrático e mais abrangente porque pega Minas inteira além de Minas também neste evento em particular dia 24 e 25 dois dias diferentes teremos duas salas um que é possível acessar gratuitamente com hóspedes especiais no primeiro dia dia 24 é um dia em que vamos fazer duas salas uma sobre a história da libertação nazi-fascismo graças a um professor da Fundação Torino que se disponibilizou gratuitamente só para mostrar o quanto que tem uma paixão em falar de Itália e outra sobre jogos didáticos para aprender italiano então uma pessoa pode escolher uma sala em italiano ou uma sobre a história italiana do nazi-fascismo da libertação em português e o dia 25 terá outra sala muito importante uma de conversa livre em italiano para fazer amizade mesmo e a segunda sala para quem não puder falar italiano mas está interessado um assunto delicado importante que é a cidadania italiana perguntas e respostas direitos e deveres esse é um assunto que com certeza todo mundo é interessado aqui e em geral tem muita pergunta muitas dúvidas que eu vou tentar esclarecer com isso vou concluir espero entrar em contato em breve agradeço novamente a palavra muito obrigado nós agradecemos nós como presidente da comissão de turismo e gastronomia da assembleia nós procuramos sempre fomentar o turismo fomentar a gastronomia juntamente com a Secult que está sempre conosco nós procuramos sempre fazer esse movimento há pouco tempo agora o nosso querido presidente Tadeu Martins Leite presidente da assembleia ele revogou desculpe renovou ele renovou a nossa comissão que é uma comissão extraordinária de turismo e gastronomia ela tem que ser renovada e o nosso presidente renovou porque ele viu ele foi sensível bastante saber que a nossa comissão ela tem um trabalho muito importante junto a todas as minas gerais em geração de emprego renda e por aí afora então pode contar conosco o nosso gabinete está à disposição a nossa comissão de turismo e gastronomia também para a gente poder fazer grandes parcerias junto tenho certeza com o pessoal da Secult não vão se furtar a apoiar porque está sempre apoiando a cultura o turismo e a gastronomia com certeza quando você fala em bate-papo italiano não é fácil a minha esposa faz dois anos está fazendo curso italiano ela está passando um sufoco danado para aprender coitada chega lá conversando sozinha chega em casa está falando sozinha italiano e bota música italiana até eu estou aprendendo aprendi bem com ela que chegou lá ela está falando bem lá com as redes sociais lá bem é nós vamos convidar aqui o pessoal que está aqui para a gente depois tirar uma foto aqui por favor para a gente registrar a presidência indaga os convidados desejam fazer mais alguma colocação na mesa bem a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e nós vamos dar então o término aqui que nós temos que fazer a finalização hoje ainda nós temos é Leleco nós ainda temos ainda a a nossa lá embaixo nós já temos ainda a nossa ordinária depois nós temos a nossa extraordinária e vamos sair daqui bem tarde porque nós temos que resolver muitos assuntos também cumprida a finalidade da reunião o presidente agradece a presença dos parlamentares convidados do público presente a TV Assembleia todos os servidores dessa casa convoco membros para a próxima reunião ordinária determinada a laboratura da ata encerra os trabalhos muito obrigado vamos com Deus muito obrigado por tudo e pelo carinho aplausos aplausos ritmo a p a a c a a a a a Obrigado.